Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o defprojetos.com.br E galera, hoje vamos dar continuidade aqui a um dos nossos projetos mais bacanas que nós já fizemos aqui no canal que é o nosso auditório, um auditório aqui para 200 pessoas, então nós fizemos todo o projeto aqui, vídeo a vídeo e tal Fizemos até uma plaquinha aqui para o auditório municipal, fizemos a parte de estacionamento, fizemos um arruamento aqui simples e ficou bem legal, áreas verdes aqui, entre outras coisas, beleza? Nesse vídeo que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui umas linhas de chamadas e fazer alguns detalhamentos aqui de projeto dar nomes aos bois, vamos dizer assim, tá bom? Já deixa aí se eu gostei e obviamente vamos a alguns recadinhos, se você quiser ter acesso a esse template aqui profissional onde nós fizemos o projeto, onde nós fizemos aqui tudo detalhadinho, tudo bonitinho, com todas as ideias, as portas, tudo já pronto para você usar aí nos seus projetos futuros, não só no projeto de auditório, você vai poder usar para qualquer coisa esse projeto, tá? É só você colocar aí no link da descrição que você tem acesso a esse template. Também vai ter acesso ao nosso pacote de 12GB de família Revit, tá bom? Vai estar lá também para você ter acesso, dar uma olhadinha lá nos valores que você vai achar interessante. E claro, se você quiser ter acesso a esse projeto completo, do jeito que ele está aqui prontinho para você usar, vai no link da descrição também que você vai ter acesso a este conteúdo, beleza galera? É isso aí pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai vir aqui, eu vou, já criei aqui um corte, né? Todo mundo sabe que é um corte no Revit, não é diferente. Então aqui agora nós vamos usar a ferramenta de texto para aplicar aqui as linhas de chamadas, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui a linha de texto, né? Vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, com dois pontos, tá? Vamos colocar dessa forma aqui. E vamos, por exemplo, colocar aqui, ó, Laje, tá? Vamos colocar aqui, ó, Laje. Vamos só escrever Laje para a gente ter uma ideia de tamanho, porque aqui a gente já está vendo que está pequeno, não é verdade? Então nós vamos aqui, ó, vou dar um ZA no teclado, tá? Vamos entrar aqui na ferramenta aqui de propriedades, tá bom? Então aqui eu posso, por exemplo, escolher a fonte do meu projeto. Eu vou escolher aqui um Arial Black. O tamanho do texto eu já vou aumentar. Vou aumentar aqui para um 6, só para ver como é que vai ficar ali, ó. Se a gente aplicar, ó, já ficou interessante aqui, né? Vamos colocar um 8 para ver se fica um pouco melhor. Ficou um pouco melhor. Tamanho da guia eu vou deixar do jeito que está, tá? Posso colocar aqui um negrito, beleza? E vamos aplicar e vamos dar um OK. Maravilha? Então ele já está todo modificado aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, né, essa laje. Não escrever laje, né? Escrever como... Vamos pensar aqui como foi que eu analisei mesmo essa... Ah, tá. Vamos colocar aqui um material composto por tirantes que moldam a face externa. Vamos colocar aqui a face externa do auditório, beleza? E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Então, uma linha de chamada, ela já foi colocada aqui, né? Então, eu já posso até defini-la de forma a deixar assim, não é verdade? Bom, aqui eu já posso melhorar o nosso elemento. Então, vamos colocar aqui. Outra coisa que eu vou fazer também é mostrar exibir bordas, tá? Para ele ficar com o quadradinho ali aparecendo, beleza? Bom, aqui eu já vou pegar uma outra novamente. Aí eu vou ter que voltar aqui, já fazer as mudanças que já estão aplicadas, tá vendo? Já ficam todas aplicadas. Então, eu já posso, por exemplo, fazer uma outra linha de chamada aqui, tá? Deixar ela mais ou menos aqui. Eu vou escrever. Laje simples de concreto pré-moldada, tá? Pré-moldada, 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 pré-moldada. Estrutura metálica, opa, estrutura metálica em seu interior, em seu interior. Pronto, vou deixar assim, tá? Aqui, ó, vou dar uma linha de chamada aqui para dentro, que vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar aqui, ó, placa de PVC, tá? Placa de PVC, controle acústico do teto e do ambiente, tá? Vamos deixar mais ou menos assim, beleza? Então, você vê que é bem fácil a gente ir já colocando as linhas chamadas no nosso projeto, né? E fica bem legal, obviamente, né? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um... Deixar aqui um 2 aqui, mais ou menos. Não, aí um 2 vai ficar muito. Colocar 0.8. Opa! Vou deixar aqui um mesmo, né? Um já tinha ficado bom. E aí, nós vamos aqui chamar, fazer uma linha de outra linha de chamada, né? E aí, a gente pode vir brincando aqui com as linhas de chamadas, né? Trabalhar com elas da forma que a gente achar melhor. Por exemplo, eu vou chamar essa linha aqui. Vamos colocar ela mais ou menos aqui. Vou colocar ambientes... Vamos colocar aqui. Ambientes de uso comum dos... Vou colocar usuários de apresentação. Pronto, tá? Só pra gente ter um conteúdo a ser colocado aqui. Então, agora eu vou pegar esse... Jogar ele mais pra cá. E aí, você vai vendo que vai ficando bem legal, né? Vamos colocar aqui, ó. O palco, né? Palco de concreto. Palco de concreto. Com um piso emborrachado. Tá? Nesse caso, palco com piso emborrachado. Piso emborrachado. Beleza. Já tá aqui tudo definidinho. Então, agora eu posso pegar e girar pra cá. Aqui eu vou deixar dessa forma. E aí, a gente vai poder colocar a linha de chamada aqui. Vamos de novo clicar ali na letrinha. Vamos colocar aqui. E aqui, vamos escrever... Vamos deixar aqui, ó. Arquibancada. Arquibancada. Com revestimento em carpete. Melhora a absorção de áudio. Só pra gente ter, obviamente, uma definição. Vamos deixar essa aqui também, né? As cadeiras. Deixar aqui uma... Cadeiras do auditório de madeira. Com... 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 Ai, caramba. Como é que eu vou chamar isso aqui? Essas cadeiras? Cadeiras de auditório com madeira... Auditório de madeira estruturada. Com madeira estruturada. Fixada na arquibancada. Pronto. Tá? Mais ou menos isso. E aí, deixa eu ver se eu faço... Ah, tá. Vamos colocar mais um nesse ponto aqui. Por exemplo... Acessos... Áreas... Foi... Vírgula... Banheiro... Banheiro... Espaço... Espa... Opa. Espaço de apresentação. Pronto. Vou até colocar a apresentação pra baixo aqui. Beleza. E aí, eu tenho já o espaço de apresentação. Beleza? E aí, galera, segue aqui, obviamente, todo o meu projeto, né? Vamos dizer assim, já detalhado aí da forma que a gente queria pro nosso projeto. E aí, obviamente, você vai colocando mais coisas, né? Vai indicando iluminação, né? Você pode dar um zoom aqui e fazer um detalhamento muito mais completo, muito melhor. Beleza? Nesse vídeo é isso, galera. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Valeu, falou e até mais. E aí, eu tenho já o espaço de apresentação. E aí, eu tenho já o espaço de apresentação. E aí, eu tenho já o espaço de apresentação. E aí, eu tenho já o espaço de apresentação. E aí, eu tenho já o espaço de apresentação. Vamos lá.